Foi numa tarde linda que eu vi você naquela prazinha Sentada no banco, seu olhar perdido, o tempo levou Você me olhou, eu olhei pra você Ô linda cigana, você é agora o meu grande amor Ô linda cigana, você é agora o meu grande amor Ciganinha feixeira, ciganinha feixeira Você me olhou, você me enfeitiçou Ciganinha feixeira Ciganinha feixeira Ciganinha feixeira Você me olhou, você me enfeitiçou Ciganinha feixeira Foi numa tarde linda que eu vi você, naquela pracinha Sentada num banco, seu olhar perdido, o tempo levou Você me olhou, eu olhei pra você Ô linda cigana, você é agora o meu grande amor Ô linda cigana, você é agora o meu grande amor Ciganinha feiticeira, ciganinha feiticeira Você me olhou, você me feitiçou Ciganinha feiticeira Ciganinha feiticeira Ciganinha feiticeira Você me olhou, você me feitiçou Ciganinha feiticeira Você me olhou, você me feitiçou Ciganinha feiticeira Eu te avisei que o nosso amor estava no fim Não acreditou, tudo acabou Pode sumir O que você fez, não faz outra vez Comigo não Arruma as malas, pode ir Não te quero mais Vai embora onde quiser Aqui não vai ficar Eu dei o nome, saiu com outro homem Com ele fui amar Vai embora onde quiser Aqui não vai ficar Eu dei o nome, saiu com outro homem Com ele fui amar Eu te avisei que o nosso amor estava no fim Não acreditou, tudo acabou Pode sumir Pode sumir O que você fez, não faz outra vez Comigo não Arruma as malas, pode ir Não te quero mais Vai embora onde quiser Aqui não vai ficar Eu dei o nome, saiu com outro homem Com ele fui amar Vai embora onde quiser Aqui não vai ficar Eu dei o nome, saiu com outro homem Com ele fui amar Vai embora onde quiser Aqui não vai ficar Eu dei o nome, saiu com outro homem Com ele fui amar Vai embora onde quiser Aqui não vai ficar Eu dei o nome, saiu com outro homem Com ele fui amar O que você tanto queria Foi tão diferente Diferente O que você tanto sonhava Não conseguiu Agora você vem chorando Querendo voltar Voltar É tarde, meu bem Muito tarde Eu tenho outro amor Helena Você foi o meu grande amor Você não me deu valor Desprezou o amor Desprezou o amor que eu te dei Helena Não adianta chorar Aqui não é seu lugar Não esqueci o que você me fez O que você tanto queria Foi tão diferente Diferente O que você tanto sonhava Não conseguiu Agora você vem chorando Agora você vem chorando Querendo voltar Volta Voltar É tarde, meu bem Muito tarde Eu tenho outro amor Helena Helena Você foi o meu grande amor Você não me deu valor Você não me deu valor Desprezou o amor que eu te dei Helena Helena Não adianta chorar Não adianta chorar Aqui não é seu lugar Não esqueci o que você me fez Helena Você foi o meu grande amor Você não me deu valor Desprezou o amor que eu te dei Helena Não adianta chorar Aqui não é seu lugar Não esqueci o que você me fez Aqui não é seu lugar Não esqueci o que você me fez Quando eu te vi Pela primeira vez Eu me apaixonei Por você O tempo foi passando Você se aproximando E logo começamos A nos amar Quem foi o ladrão? Quem foi o ladrão? Quem roubou de mim O seu coração? Quem foi o ladrão? Quem foi o ladrão? Quem roubou de mim O seu coração? Quem foi o ladrão? Quem foi o ladrão? Quem roubou de mim? Quem roubou de mim? Tirou os nossos sonhos Me deixando triste assim Quando eu te vi Quando eu te vi Pela primeira vez Eu me apaixonei Por você O tempo foi passando Você se aproximando E logo começamos E logo começamos A nos amar Quem foi o ladrão? Quem foi o ladrão? Quem foi o ladrão? Quem roubou de mim O seu coração? Quem foi o ladrão? Quem roubou de mim O seu coração? Quem foi o ladrão? Quem roubou de mim O seu coração? Quem foi o ladrão? Quem roubou de mim Quem foi o ladrão? Quem foi o ladrão? Quem roubou de mim O seu coração? Quem roubou de mim O seu coração? Não sei mais o que vou fazer Sem você, perto de mim Fiz tudo pra te esquecer Não consigo, só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Meu amor, só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Meu amor, só quero você Foi embora, não me disse adeus Deixando a casa vazia Sofrendo ficou quem te ama Meu amor, só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Meu amor, só quero você Eu só quero você Eu só quero você Meu amor, só quero você Não sei mais o que vou fazer Sem você, sem você Fiz tudo pra te esquecer Não consigo, só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Meu amor, só quero você Meu amor, só quero você Meu amor, só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você, meu amor, só quero você Amor, peço perdão, por tudo que eu fiz com você Entendo que eu fui errado, não quero mais te perder A nossa cama vazia e o coração sofredor Você é a minha vida, eu não quero mais ficar sem você Você é a minha vida, eu não quero mais ficar sem você Volta, amor, volta, venha me ver Volta, amor, sem você não sei viver Volta, amor, volta, venha me ver Volta, amor, sem você prefiro morrer Amor, peço perdão, por tudo que eu fiz com você Entendo que eu fui errado, não quero mais te perder A nossa cama vazia e o coração sofredor Você é a minha vida, eu não quero mais ficar sem você Você é a minha vida, eu não quero mais ficar sem você Volta, amor, volta, venha me ver Volta, amor, sem você não sei viver Volta, amor, sem você não sei viver Volta, amor, volta, venha me ver Volta, amor, volta, venha me ver Volta, amor, sem você prefiro morrer Já faz tanto tempo que você foi embora Volta, amor, volta, venha me ver Volta, amor, volta, venha me ver Volta, amor, volta, venha me ver Eu estou sofrendo, chorando sem você Meu Deus, me ajuda, sem ela não sei viver Eu estou sofrendo, chorando sem você Meu Deus, me ajuda, sem ela não sei viver Já faz tanto tempo que você foi embora Sem nada me dizer Estou tão sozinho, sem os teus carinhos Eu vivo a sofrer Não sei o que faço Está em pedaços meu coração Por isso eu peço, amor, por favor Volte pra mim Por isso eu peço, amor, por favor Não me deixe assim Eu estou sofrendo, chorando sem você Meu Deus, me ajuda, sem ela não sei viver Eu estou sofrendo, chorando sem você Meu Deus, me ajuda, sem ela não sei viver Eu estou sofrendo, chorando sem você Meu Deus, me ajuda, sem ela não sei viver Eu estou sofrendo, chorando sem você Meu Deus, me ajuda, sem ela não sei viver Meu Deus, me ajuda, sem ela não sei viver Você passou a vida inteira me amando sem amor Eu acreditando Eu acreditando, veja só a minha dor Saia na sexta-feira, chegava na segunda Com bafo de cerveja, mini saia na cintura Chegava com a história que não me convencia Passei anos e anos com você Passei anos e anos com você nessa agonia Não vale nada Não vale nada Não vale nada Você passou a vida inteira me amando sem amor Eu acreditando, veja só a minha dor Saia na sexta-feira, chegava na segunda Com bafo de cerveja, mini saia na cintura Chegava com a história que não me convencia Passei anos e anos com você nessa agonia Chegava com a história que não me convencia Passei anos e anos com você nessa agonia Vou falar pra todo mundo que você não vale nada Vou falar pra todo mundo que você não vale nada Vou falar pra todo mundo que você não vale nada Olha, passo o dia pensando em você Chega a noite e não vejo você Minha vida, minha paixão Olha, vem correndo entregar seu amor Vem correndo arrancar minha dor Minha vida, minha paixão Vem correndo, vem me ver, vem dizer que me ama Vem que eu tenho muito amor para te dar Em canola perdida eu vejo teu ceblante Quero me afogar nos teus beijos Quero me afogar nos teus beijos Dizer que te amo Olha, faço o dia pensando em você Chega a noite Chega a noite Chega a noite e não vejo você Vem correndo 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 Vem correndo